E é isso aí, galera. Mais um vídeo de Mais Summer Car pra vocês. Manos, dormir na cidade mais uma vez. Pois é, cara. Tô começando a achar que eu vou morar aqui, viu? A cama ali do caminhão tá confortável, tá bacana, tá bonita. E bom, só que tá na hora da gente ir pra casa, né, cara? Só que eu não vou de mãos vazias, não, mano. Eu vou comprar umas paradas aqui pra gente levar, né? Nossa, a geladeira tá vazia lá. Deixa eu ver. Vou comprar algumas salsichas aqui. Vou comprar alguns macarons. Vou comprar algumas pizzas. Vou comprar alguns salgadinhos. Você teve um cachorro, foi, ô Teimo? Que da hora, hein, cara? O que aconteceu com ele? Não apareceu a tradução, mas eu acho que... Tu comeu cachorro, Teimo? É, nós temos que tomar cuidado, senão daqui a pouco nós estamos assim também, né? Se nada acontecer aí nesse Brasil. Bom, comprei o mercadinho inteiro. Vou comprar uns mosquitos spray também, só pra garantir, né, mano? Tá bom. Deu quatro centão, só que não acabou, não. Uma coisa que a gente tem que fazer também é abastecer o tanque aqui do nosso ricochete, né? Ele tá no osso. Eu nem sei se chega em casa com esse combustível, então bora mandar pra dentro. Olha lá. A gente moeu ele ontem, né, tirando racha com os doidos, que foi tenso, mano. Foi cabuloso. Vamos colocar mais ou menos aí um meio tanque, né? Um pouquinho assim também. Não vou mexer porque dinheiro não dá em árvore, né? Acabamos de juntar onze mil aí e já vou ficar sem meus onze mil, né? Já vou ficar com dez. Mas é assim mesmo. Pelo menos a gente vai ter muita comida na geladeira e algum combustível no tanque, né? Maravilha, maravilha. Chega. Para! Não! Ei, aí. Pronto. Deu bom, deu bom, deu bom. Nossa senhora, hein? É fechando a tampa, ligando corda, dando bagulho. Pera aí, deixa eu deixar isso aqui aqui, né? Que aí fica mais fácil pra gente. Aí, agora fechou. Vamos ver quanto é que deu aí, né? Esse combustível junto com essas compras. Seiscentos dezessete. Tu vai ficar rico, hein, Teimo? Tu vai ficar rico. Eu gastando dinheiro desse jeito aí, meu irmão. Teimo vai ficar rico rapidinho. Vamos pra casa então, que a barrinha do estresse já foi nas alturas, né? Vou dar uma xingada boa aqui. É isso aí, já aliviou o estresse. Vou ligar esse trem aqui pra ele esquentando. Eita, poxa! Vai explodir. Tá disparado o motor. É a diesel. Ai, o volante desconfigurou de novo, mano. Padrão. Tudo configurado de novo aqui. Tudo certo. Vambora. Botar o cinto, né? Muito importante. Partiu. Eita, poxa! Segura o ricochete que ele é brabo demais. Mano, eu só consegui entender o doido do carro amarelo depois que eu comprei esse carro, velho. Não tem como tu sair regaçando com esse carro sem tu dar um cavalo de pau, tá ligado, ó? A não ser que tu dê a vida pra segurar, né? Eu vou tentar sair fritando aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Ó como é que ele sai, mano. Ele sai jogando de lado cabuloso, mano. Tem que manjar nos drifts mesmo. Tem que jogar de lado e segurar o bicho, mano. O bicho é sinistro, mano. Ligar o farolzinho aqui, né? Gosto de andar sempre com o farolzinho ligado, mano. Peguei o costume, né? Depois que saiu aquela lei lá, né? Já deu um tempo que saiu, mas... Depois que saiu aquela lei de andar com o farol ligado, acabei pegando esse costume. Já entra no carro, né? Já liga o farol, mano. Se o carro não tiver, é... 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 Cada... 200 metros dá uma xingada, padrão. Chegar em casa pra compensar, né? Esse tempo que eu fiquei fora aí. Tomar um banho de sal, né? Dar aquela relaxada aí. Começou a chuva, né, mano? Todo dia tá assim, velho. Vou botar até uma quinta aqui. Chuvinha passageira, né? Chuvinha de verão. Opa, opa. Aqui tem um caminhão. Até rimou. Caraca. É... Tem que esperar, né? Deixa pontilhar pra gente a faixa que a gente passa, né? Tá na cola dele aqui pra fumaça dele não me cegar. Acho que dá, hein? Dá não. Aí, parou de chover só pra gente ultrapassar. Agora dá. Valeu, falou. Ainda passei na tolerância, hein? Passei na tolerância da faixa. Mais um xingamento aí, ó. Pra matar o estresse. Enquanto isso, a gente vai acelerando tudo. Cara, uma coisa que devia ter numa SMRK é que... Se você acelerasse o carro, tipo, pegasse a alta velocidade, devia desestressar, né, velho? Seria bacana, já pensou? Ao invés de ter que ficar xingando ou tomando banho de sauna, você fosse dar um pisão na BR. Eu acho que faria mais sentido, né? No Momba Azul, é assim que funciona. O Momba Azul tem a barrinha da ansiedade que reduz, né, se a gente for dar um pisão. Seria legal se fosse assim no mais SMRK também, né? Mas aí ia ficar mais fácil. Ave Maria, ó como é que a gente entrou, mano. Freia o maluco, jogou, foi a traseira, velho. Mas é isso, o bagulho é doido. Ó. Vamos fazer o rali com esse carro aqui, nós tava no sal, hein, mano. Mas se bem que esse carro, um pneuzinho de rali, deve ficar delicinho, mano. Deve ficar muito bom. Esse pneu aqui que é meio complicado, né? Eu já troquei os pneus dele, já botei os pneus melhor, mas mesmo assim o treco é sinistro, mano. Primeira, segunda, terceira. Fritação de pneu doida, né, ó. Para não, fi. Tá maluco, meu brother. Toma a terceira de novo. Será que eu consigo segurar? Mano, a roda traseira tá girando muito rápido. Quando faz isso, ela fica girando muito rápido. Ó. Seguramos. Ele até frita a terceira, né, só que é na inércia, né, mano. Tem que vir com o motor cheio. Ele não dá conta de segurar muito tempo, não, mas enfim. Chegamos aqui na zona segura, né. A zona sem perigo de encontrar com o doido do carro verde. Último perigo é agora, o trem. Passamos, sobrevivemos. Chega de novo. Ah, o cara só sabe falar isso, né, mano. Chegamos em casa então, né, mano. Bom dia, Rusco. Rusco agora é recepcionista, né, mano. Tomou emprego. Vamos parar nosso ricochete aqui no seu devido lugar. E a garagem agora, ela é só do site de suma. Eu bati no quê, mano? Não bati nada, não. Fechou. Buzinadinha pra avisar pra mulher que chegamos, né. Não sei que mulher que não tem mulher nenhuma aqui esperando. Só do site de suma fumou mulher, né, mano. Ai, ai. E bom, cheguei em casa, já bateu aquela fome, né, velho. Sabe como é. Vamos organizar as paradinhas que eu comprei. E... Bom, já vamos comer uma parada, né. Na verdade, eu acho que eu vou comer uma parada antes de organizar. Porque organizar as paradas com fome é sacanagem, né. Deixa eu ver o que eu vou comer aqui. Ah, vou comer um macarrão. Né, um macarrãozinho de leves. Tome, tomar uma boa e velha água aqui, ó. É isso aí. Tá bom. E agora eu vou ligar a sauna. Deixar ela esquentando. Ligar no máximo. Enquanto ela vai esquentando, eu vou organizando tudo aqui, né. Pera aí. Vou fazer assim, ó. Coloco aqui dentro. E aí... Ô, caramba. Aí. Vou andar da salsicha aqui. Vamos para o andar de cima. Vou andar dos macarons. E por último, o andar da pizza. É, esse aqui vai ser mais complicado. Esse aqui eu vou botar tudo no chão aqui mesmo. Eu coloco uma por uma lá. Aí, fechou. Lá embaixo ficou um pouco congestionado, né. Mas não tem problema não. Vamos colocando um pouco aqui para cima também. Misturado. É isso aí. Aqui não tem frescura, não. Fechou. E as batatinhas, meu amigo. Colocar tudo aqui, né. Ó, ficou bonito. Ficou organizado, né. E os mosquitos spray, bom. É isso aí. Fechou, então. Organizamos as compras. Vamos ali ver se a sauna já está aquecida. Tô vendo que vai demorar, hein, mano. O negócio tá complicado. Então, vou tomar um banho aqui. Banhozinho padrão. Eu não vou usar mosquitos spray agora, não. Vou esperar a sauna realmente esquentar aí. Enquanto a sauna vai esquentando, eu vou mexer nessa TV aqui. Tem tempo que eu não mexo com ela, velho. Vamos ver o que a gente vai fazer da nossa vida aqui. Loteria. Deixa eu digitar. Foda que o bagulho é tudo em finlandês, né, mano. E não dá pra entender nada, tá ligado? Mas parece que o prêmio aí, ó. É 102 mil MK. Top demais, hein. Já pensou se a gente ganha? É, pra ganhar tem que jogar, né. Eu não jogo, tem que começar a jogar, ó. Ali em cima acho que é os números, ó. Aí parece que se acertar... Seis números brancos e um número amarelo, Tu ganha 102 mil. Se acertar seis números brancos, ganha nove mil. Cinco números brancos, ganha 217. Quatro números brancos, ganha 47. E isso daqui, né, acho que é o número de pessoas que conseguiu acertar, né. Deve ser. Nossa, mas tem tanta gente assim nessa cidade. Deve ser do mundo inteiro. Deve ser da Finlândia inteira, na verdade, né. Não só da região. Da hora, mano. Vou começar a jogar, velho. O que mais tem aqui nessa... Vamos ver um pouco de cultura. Culture. Que idioma, desgrama, é culture, mano. 400 e... Opa. Ai, caramba. Meu Deus, eu tô dislexo, viu, velho. Aí. Ah, muito bom. Entendi nada. Deixa eu ver. 200. 201. Entendi nada. Volta pro 200. 240. Mano, tinha que ter como trocar a legenda dessa... Dessa televisão pra inglês, né. Deu 250. Não tem nada. Enfim. Esse 500 é o quê? 501. É difícil, cara. Deixa esse trem aí, mano. Eu vou procurar um mod, cara, que traduz essa televisão. Deve ter, velho. Não é possível. Uma hora dessa sauna já deve ter esquentado, né. Deixa eu ver. 60 graus. Já dá pra tomar banho. Bom encher aqui o balde. Puxa, encher no balde e tomando água, né, mano. Aí é complicado. Nem vou encher todo, não. Bora jogar a aguinha ali. Pra fazer vaporzinho, né, mano. Matar o estresse. Coisa boa, hein. Que bom de ficar na sauna. Mesmo sem jogar vapor ali, vai matando o estresse do mesmo jeito. Só que, é claro, jogando vapor ele dá uns boost, né, mano. Esse relógio é muito vulgar, né, mano. Oh, caramba. Não pode errar, não. Olha o telefone tocando. Isso é hora, telefone de tu tocar. Tô de boas aqui na sauna. Calma aí. Pronto. Deixa eu ir lá atender esse negócio. Daqui a pouco eu venho aqui e desligo. Alô? Ai, meu Deus do céu. Viu propaganda de revista uma hora dessa, mano. Ainda bem que eu já tinha terminado de tomar meu banho mesmo. Não ia ficar pistolaço. Bora usar um mosquitinho spray aqui só pra garantir a segurança mosquital. E, mano, já tá dando fome de novo. Deixa eu comer outro macaroni aqui e tomar uma aguinha. Top demais. E, velho, a parada é a seguinte. Eu fiz o rali ontem, né, cara? Então eu não quero nem saber desse carro. Quero tirar férias dele. E a melhor maneira de esquecer dele, esparecer a cabeça um pouco, é cortando umas madeiras, né? Vamos cortar umas madeiras ali? É um jeito bom de começar a semana, né? Já metendo o machado na lenha. Bom dia, meu tio. Deixa eu ver se é dia ainda. Ixi, Maria, já tá dando... Já é 4 horas da tarde. Tu é doido, velho. Eu achei que tava de manhã ainda. O tempo passa rápido demais. Mas, enfim. Pra acabar de passar o dia, né? Eu vou cortar umas madeiras porque dá uma grana boa. E a gente não pode ficar vacilando, não. A gente precisa de dinheiro. Ah, mas você tem 10 mil. 10 mil, é, mas deixa o Satsuma quebrar o motor pra ver se esses 10 mil não vai embora rapidinho, né? Bom. E, mano, já tá quase escurecendo. Eu consegui encher aqui a carretinha, né, do trator. Vamos entregar essa bagaça? Ver se a gente consegue terminar antes de anoitecer completamente. Deixa eu ver que horas são. Agora são 8 horas da noite. Eita, poxa, o tempo passa rápido demais. Mas você tá doido, meu amigo. Tá, vamos acelerar o bicho aqui da partida. Combustível tem. Tudo certo. Vambora, né? Opa, freio de mão, né? Freio de mão é bom. É bom tirar o freio de mão pra poder sair. Aí. Desliga. Beleza, mano. Tá querendo desligar, não, a setinha, hein? Será que eu liguei uma espécie de escaleta aqui, velho, nesse trem? É seta pra esquerda que tá dando. E agora? Eita, caramba. Mano. Tá de brincadeira, né? A seta do trem bugou. A gente vai escutando tec-tec daqui até lá. Que agonia, velho. Na moral. Mas é a vida fazer o quê, né? Nem tudo são flores. Alô, trem. Cadê você, meu amigo? Faz tempo que eu não te vejo. Espero continuar assim. A ida pro destino com o trator é sempre mais demorada, né, mano? Parece que não, mas essas madeiras aqui pesam bastante. Deixa o tratorzinho bem lento, né? E ele não tem força pra andar no top speed dele, não. Ele fica xoxiando, mas pelo menos ele chega na última marcha dele, né? Ó. Aqui na volta, na volta o negócio é diferente. É isso aí, ó. Fiz a curva sem frear, sem reduzir. Só pra não perder o embalo, tá ligado? Ó, meu Deus, hein, mano. Eu já tô pra ficar doido com esse barulhinho, velho. Eu vou dormir. Quando eu for dormir, eu vou estar escutando esse barulho ainda na minha cabeça. Pode crer, então, ó. Chegamos. Tomara que o maluco esteja aqui. Tomara que o maluco esteja aqui. Tomara que o maluco esteja aqui. Opa! O maluco tá aqui. Eita. Vamos manobrar ali, então, né? Deixar no ponto. Tá, eu acho que tá bom aqui, né? E, bom, já vou mandar, né? Já vou levantar já o negócio aqui. Peraí, peraí, que eu tenho que abrir. Pronto, meu filho. Coisa boa, maravilha. 3.200 pra nós aí, ó. Brabo demais. Tá, deixa aberto mesmo. Não dá pra fechar ainda. Vou botar pra subir de novo. Vou botar pra descer, na verdade, né? E vambora já com o negócio de movimento, tá ligado? Eu não vou ficar esperando aqui, não, ó. Enquanto ele vai descendo, a gente vai dirigindo já. Pra não perder tempo, né, mano? Vamos que vamos. E como? Vamos entrar aqui sem frear? Rapaz! Isso aqui é um kart, mano. Estratôzinho aqui. Eu não sabia que ele era tão bom de curva assim, não, mano. Sempre eu freava pra fazer a curva. Mas não precisa, não, filho. É só virar que ele vai. Não capota, não enverga. É que, na verdade, o tratorzinho, eu acho que ele nem amortece, né? Ele é totalmente travado. Ele é duro mesmo. Ele é largo também, né? Baita pneuzão. Somado também com o fato que ele não corre muito, né? A gente pode fazer a curva pisando tudo de última marcha aí, velho. Olha lá. Estamos andando aí no corte, né? O giro dele só vai até 20 ali, que é 2.000 RPM. É isso aí. E volta pra casa com o bolso cheio de grana. Opa! Quase passei direto. Mas enfim. Bora estacionar o bicho aqui. Bem que podia. Dá pra vender duas madeiras seguidas, né, velho? Doidão lá, velho. Seria top. Mas tem que esperar o filho de rapariga me ligar de novo. Fazer o quê, né? É a vida. É a vida. É a vida. Deixa eu ver que horas que eu cheguei em casa. Ah, caramba. Joga fora, vai. 10 e 35. Mano, cheguei na hora de dormir. Tem coisa melhor, velho? Meu tio já foi dormir. Agora é eu que vou deitar, mano. Depois de dois dias dormindo no caminhão. Finalmente vamos dormir em casa, né? Vou nem pensar duas vezes. Já vou sair deitando. Já que a barrinha de sono não tá muito alta, né? Pois é. Acordamos de madrugada. 4 horas da manhã. Que horário bom pra começar o dia, hein, mano? Hoje o dia vai render. Mas vai render no próximo episódio de Mais SamerK. Esse vídeo vai ficando por aqui, então. Comida na geladeira, dinheiro no bolso. Segunda-feira rendeu, hein? Já começamos a semana como? Pegando pesado, né? Mas sempre respeitando aí o descanso. Trabalhando e relaxando. Como assim? Não entendi. Eita, poxa. Mas não vamos perder o foco, não. Vamos focar no próximo episódio aí. E eu vou fazer uma revisãozinha no Satsuma, né? Trocar algumas peças aí que podem vir a quebrar. Vamos deixar ele top. Vamos deixar ele da hora. E ao mesmo tempo, vamos juntando dinheiro também. Porque depois do rally nesse final de semana, eu vou dar um tapa no visual dele, hein? Vou pintar de outra cor. Vou fazer uma doideira aí. Fazer uma pintura zona metálica. Andei vendo os comentários e muita gente pediu, né? Pra fazer a pintura metálica. Vocês sabem que isso é caro, né? Então a gente vai ter que ralar bastante pra conseguir. Não vai ser impossível. Nada é impossível. Enquanto a gente tem foco, né? E determinação pra fazer o que a gente quer. Pra chegar onde a gente quer, tá ligado? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo.